Hoje eu vou gravar um texto do meu amigo Antônio Marcos, meu amigo querido, pai daquela família muito bonita. E eu me incluo nesse texto porque está muito bonitinho. Vamos lá? O avô no seio da família. Bonito. A ideia de avô é quase sempre a ideia daquele velhinho bonachão que acolhe os netinhos num abraço forte, caloroso. Porém, ele é mais do que isso. O avô é também o exemplo dos netos. Muitas crianças são criadas pelo avô. E ele precisa ser o hosteiro da família, estar presente, ensinando e apontando direções. É também pai duas vezes. A alegria dos netos, sorriso fácil, acolhimento e paciência triplicada. O avô, muitas vezes, é mais coruja do que o pai. Abre mão de passeios, de bate-papo com os amigos, para levar um neto para o futebol. Ou pegar a netinha na casa de alguma amiguinha. Todo pai, quando os filhos crescem, passa a ter o sonho de ser avô. Quem, afinal, não gosta de ouvir a palavra vovô? O avô é a eterna e linda lembrança de todos nós. Deus abençoa os avôs todos os dias, dando a eles paciência, doçura, entendimento e amor. Muito amor. O avô é a eterna e linda lembrança de todos nós.